Como emagrecer sem gastar muito dinheiro? Muito prazer! Se você não me conhece, eu sou a Cíntia, eu sou nutricionista. Ajudo mulheres a emagrecer quantos quilos quiser, de forma definitiva, comendo o que gosta. Alimentação simples, barata, que é o tema do vídeo de agora. Gostosa, porque afinal a gente precisa de prazer pra conseguir sustentar, né? Uma boa alimentação. A alimentação, ela precisa ser saudável? Pra nutrir o nosso corpo? Sim! Mas ela também é importante que seja prazerosa, porque assim a gente consegue ter consistência. E o que traz resultado é a consistência. Por isso que eu tô aqui pra simplificar a tua vida. Quero que você entenda que quando a gente olha praquilo que mais importa, a vida transforma como um todo. Então não tem por que complicar, olhar detalhes, a gente pode fazer a base bem feita. E a grande transformação tá na simplicidade. A genialidade tá na simplicidade. E eu vou te mostrar como a natureza é perfeita e nunca é ruim em partes. E malvamos nós, humanos. Estudos equivocados, mal feitos, observacionais, nos deixaram realmente confusas. Mas é importante que a gente entenda que tem alguns estudos com mais peso do que outros. Então por isso que também é importante ser crítica, ser cética. E tudo que eu vou te falar no vídeo de agora vai fazer muito sentido do ponto de vista evolutivo. Então eu quero que você substitua o pensamento de alimentação equilibrada por alimentação evolutiva. Até porque a alimentação na pirâmide ambiental, que o governo, as diretrizes convencionais, as mídias, as grandes mídias estimulam pra que a gente siga, não tem nada de equilibrada. É uma fartura, né, de grão, de farinha, de pão, batata, mandioca e um medo absurdo da gordura natural dos alimentos. Eu falo que tem dois grandes equívocos que gerou toda essa bagunça na alimentação. O primeiro é a fobia desnecessária da gordura. E o segundo é o foco extremo apenas em olhar as calorias, como se todas as calorias fossem iguais. Então o primeiro ponto é, hoje, em 2021, eu tô gravando esse vídeo em 2021, é um absurdo profissional afirmar que a gordura entope a artéria. Nós lidamos bem com a gordura. Nós lidamos bem com o colesterol. E pra te estimular a comprar coisas baratas, acessíveis, eu quero te explicar sobre isso. Nós lidamos bem com o colesterol. E se a gente não consome gordura, o fígado produz. Será que o corpo humano é tão bobo de produzir algo que é perigoso pra ele? Jamais, né? E o colesterol, ele tem funções importantíssimas, como produzir hormônios importantes, transportar vitaminas que dependem de colesterol, como A, B, E e K, envolver as nossas células. Não sei se você lembra, mas lá na escola a gente aprendeu que as nossas células são envoltas pela membrana plasmática. E a membrana plasmática é feita de colesterol, gordura. Então o colesterol ajuda nos nossos pensamentos, na nossa imunidade. E a gente liga, o colesterol pode passar, pode e deve passar na corrente sanguínea. O problema é o estilo de vida. Porque uma vez que lá na corrente sanguínea tá passando, show de bola, o problema é a artéria. Se a artéria tiver lacrada, tá tudo bem. Se ela tiver inflamada, o colesterol é como se fosse um bombeiro. Ele vai entrar dentro da camada da artéria pra formar um curativo, pra tentar apagar o incêndio. E aí a consequência é deixar a parede mais grossa, apertando a passagem da corrente sanguínea. Se apertar a passagem da corrente sanguínea, mais chances de doença cardíaca. Mas o colesterol tá tentando apagar o incêndio. O que tá ocasionando o incêndio é todo estilo de vida. E eu como nutricionista, eu vou falar mais da alimentação, mas eu também quero despertar o seu olhar pra todos os seus estilos de vida. Você é sedentária? Você fuma? Você bebe álcool demais? Muito frequente e em excesso? Estressada? Viva em poluição? Tá com sobrepeso? Então olha pro seu estilo de vida, mulher. Não porque você é obrigada, mas por você. Porque você merece uma vida abundante, com qualidade de vida, se sentindo muito bem. E principalmente se sentindo muito bem com a sua estética. Isso não é futilidade. Aqui a gente não trabalha estética cuxa que custar. Primeiro você vai ganhar saúde. E a estética vai ser consequência da sua boa saúde. Então a gente lida bem com gordura natural. E a gordura natural ela é bem linda. E logo mais eu vou te explicar o que é gordura natural. E o outro ponto é pensar apenas em calorias. Como se todas as calorias fossem iguais. Comer 300 calorias de bolachinha é a mesma coisa de comer 300 calorias de sardinha. E não, não é. Bolachinha é energia vazia. Sardinha é densa em proteína, gordura natural, vitamina, mineral. O problema não é comer calorias. A questão é pra onde que tá indo essas calorias. Essas calorias estão sendo sequestradas pra armazenar com um fome de energia. Porque tem excesso de energia. E aí porque você come muita energia com pobreza nutricional, você tem muita fome. Porque enquanto não alcança o que precisa de nutriente não para de comer. Ou essas calorias estão sendo aproveitadas pelo seu sistema. Pra recuperar teu corpo, restaurar a musculatura, refazer hormônios e enzimas, o que for necessário. A questão é que caloria que você tá comendo. Por isso que o que come vai te ajudar a ajustar o quanto você come. Por isso que todas as dicas que eu vou te passar pra você economizar dinheiro enquanto você ganha saúde e emagrece. Saiba, tenha em mente, com muita clareza. Você vai ganhar saúde. Você vai comer melhor. Você não vai comer menos. Mas sabe o que vai acontecer quando você come melhor? Quando a gente come melhor, quando a gente come denso do ponto de vista nutricional. Naturalmente a gente tende a comer menos. Eu vou forçar você a passar fome? Quem aí toma passar fome? Deus me diga que passar fome é horrível. Eu não quero que você tente mais uma vez passar fome e lutar contra o seu corpo pra emagrecer. Eu quero que você ajude o seu corpo a ter menos fome. E aí você vai aprender a escolher o certo, com qualidade. E sim, emagrecer e ter saúde, impotência, é mais barato do que você pode imaginar. Então a gente vai resgatar a alimentação da mesa. Não precisa de produto integral, não precisa de produto diet, light, zero. Sabe, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Gente, isso não significa que tá saudável. Pode ter escrito que é sem açúcar, mas pode ser farinha de arroz, farinha de polvilho. Pura energia sem valor nutricional. Esses produtos integrais não adianta em nada estar com a fibra. Continua com a composição principal, bolota de amido. E amido é açúcar, glicose de moldada com glicose. Não adianta tirar a gordura, até porque a gordura é bem-vinda. E a gente liga bem com a gordura. Por isso que eu quero que você aprenda a usar gordura no teu dia a dia pra ter mais saúde e emagrecer mais. Se eles retiram gordura, é acrescido de amido, maltodextrina. Então, assim, fuja dessas prateleiras fitness, sabe? Cereal matinal e barrinhas e coisas sem glúten. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, não significa que tá saudável. Por exemplo, bolacha de arroz. Tá, é sem glúten, porque arroz não tem glúten, arroz não tem lactose. Não tem açúcar adicionado, mas o arroz é açúcar dentro do corpo. É que a legislação permite, né? Não tem açúcar refinado, mas de alguma forma é o arroz ali, feituradinho pra fazer a bolacha de arroz, a farinha de arroz. Então, assim, você tem que pensar em valor nutricional. E é por isso que eu tô aqui pra te ajudar, tá? Então, assim, comer bem pode ser muito barato. Pode e precisa ser muito barato. Porque, assim, você vai sustentando no dia a dia, você vai economizar dinheiro enquanto você emagrece. Se você quer, pode comprar flamengo, aspargo e berries, né? Frutas vermelhas e farinha de amêndoa e xilitol. Tudo bem, pode, mas não é a base. Não é a base. A base é comida de verdade. Uma boa alimentação, ela não é composta de receitinha, sabe? De adoçante, de supérfluo, de coisas minuciosas. Não é a alimentação da Bisa, juro mesmo. É o que tem ali no quintal da Bisa, né? É a couve, é a laranja, é o tomate, é a galinha inteira, são ovos. Quantos ovos precisar? A natureza nunca é boa em parte. E quanto mais a gente se distancia da natureza, mais doente e obeso a gente fica. Fora as doenças metabólicas, né? Que tem a mesma raiz. O que nos engorda também é aquilo que nos adoece. Diabetes, hipertensão, gordura no fígado, Alzheimer. Os estudos têm indicado que o câncer está super relacionado também com o excesso de farinha, açúcar e disparo da insulina. Se você não sabe o que eu estou falando, eu te indico a assistir muitos vídeos. Porque eu sempre estou falando da insulina, da insulina, do elefante na sala, do elefante na sala. Quando você escutar eu falar sobre esse exemplo, é o que eu estou te contando que a gente vai olhar para a base, que é o que mais importa. Senão as pessoas ficam catando assim, ó, pozinho, formiguinha. Mas peraí, a sala está muito bagunçada e tem um treco gigante aqui, ó, para a gente olhar e a gente está olhando para a formiguinha. Vamos olhar para a base. Eu gosto de pegar uma folha de sulfite e desenhar vários círculos. Eu mostro aqui para o meu paciente, para a minha aluna, que tem uma base que importa. Fica boa nessa base e não subestime a sua mudança no longo prazo. Toda mudança começou com um pequeno passo. Se você não começar, você não vai mudar. Começa melhorando o açúcar que coloca no café, começa diminuindo o pão, começa evitando bolacha, biscoito. Essa pecinha que você conseguiu movimentar vai trazendo um efeito dominó em outras escolhas, né? E você vai despertando consciência e mais sabedoria. Não é sobreviver numa bolha. Não é isso que eu quero para você. E quem me acompanha, inclusive, se você não me acompanha nos stories, eu sempre estou postando a minha vivência no dia a dia. Eu sou nutricionista e eu gosto muito de ensinar aquilo que eu pratico. Então, assim, eu tomo uma cervejinha quando eu escolho tomar. Eu tomo um sorvete especial quando eu escolho. Esse tom, sabe, de posicionamento faz total diferença. Então, quando você vê eu tomando, me vê, quando você vê a minha pessoa tomando um drink, um gin, ou tomando uma long neck da minha cerveja preferida, ou meu sorvete preferido, saiba, eu não estou no escuro. E a minha missão com você é que você não esteja no escuro também. Que você tenha consciência e que você se responsabilize pelos resultados que você tem na sua vida. Porque os resultados a gente não controla, a gente só consegue controlar o que a gente faz, o que a gente planta. Olha para o que você está fazendo. Gata, se você está feliz com os seus resultados, continua com as suas escolhas, mas vem com o que você está fazendo. Se você acredita que você pode ter resultados melhores na sua vida, se sentir mais bonita, se sentir confortável na sua calça jeans, olhar no espelho, no fundo dos seus olhos e falar, cara, eu estou aqui por você. Não sou obrigada a nada, mas só faz sentido para mim, eu escolho me cuidar, porque isso aqui é meu tempo. Se eu não estou bem, como é que eu dou amor para você? Se eu não estou bem, como é que eu dou a minha energia para você? Como que eu dou a minha atenção? É onde manifesta a minha vida. Tudo começa no corpo, trabalha o seu corpo como área de alavancagem. E você conseguindo, né, trabalhar o seu corpo, se vendo mais forte, dizendo não nos momentos que você escolhe dizer não, seu cérebro vai ganhando com isso, e você vai conseguindo transportar em outras áreas da sua vida. Você vai ganhar disciplina, eu sei que o foco não é a disciplina, mas para trazer o emagrecimento não é acaso. Não engordou da noite por dia, gatinha. Por isso que assim, não desiste de você. Não romantiza. Eu sei onde a gente está inserida, eu sei que a galera não ajuda, eu sei que é muita oportunidade gastronômica deliciosa. Por isso eu quero você habilidosa, mais forte, mais inteligente, mais sábia. Porque você não tem culpa de toda essa situação, mas você, mais forte, vai conseguir se responsabilizar muito mais pelas suas escolhas. E por isso que eu também gosto de ter a comunidade, né? Eu tenho o meu método completo de emagrecimento online, que é o método show aqui de sanfona, onde eu coloco mulheres que têm o mesmo objetivo. E é tão lindo de ver, porque elas se ajudam, a gente se ajuda. Inclusive como nutre, eu falo para elas, meninas, eu estou comendo um tanto mais porque estão emocionais, mas estou mantendo qualidade. Quero buscar respeitar fome, mas ainda estou comendo um tanto sem fome, mas pelo menos eu não estou comendo besteira. Então assim, eu também sou humana, e eu quero que você olhe para essa sua vulnerabilidade com humildade, não para você se acomodar de forma alguma, é para você conseguir se ajudar e entender que quanto mais você treina, mais você fica boa, tá? Faça o melhor que você pode. De alguma forma, mesmo que o orçamento está apertado, coloque o alimento de verdade dentro da sua prioridade das finanças. Coisa barata, coisa barata, porque o cara está doente, o cara está insatisfeita, ele está com autoestima, sabe? Lá no chinelo, não se reconhecendo o espelho, é muito ruim não ter controle sobre si. Dominar é chato, é vida de adulto, gata. Mas ser dominada é insuportável. E eu tenho também vários vídeos que eu conto a minha história de emagrecimento, e eu vivi tudo isso, eu não tinha domínio sobre a minha alimentação. E pensa comigo, se você não domina a sua alimentação, você vai dominar o que nessa vida? O que as outras pessoas fazem? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você, o que as outras pessoas fazem, você não controla, você só pode controlar como você reage. Vamos lá, que eu vou te ajudar, e vou te passar quatro dicas. Ovos, ovos normais, normal. Não tem que ser o orgânico, o super power, se ele couber no seu bolso, que bom, que bom. Se não, o segundo que eu vou te falar, o pior ovo é melhor do que a melhor bolacha. É melhor do que a melhor bolachinha de maisena, de água e sal, torradinho integral, mexido, omelete, frito, com bacon. Sem bacon, eu te falei que o bicho é excelente inteiro, por que a pele suína não é? Claro que se for defumado artesanalmente, sem a química, sem açúcar, dá pra comer todos os dias. Mas mesmo que na sua realidade, você tá na padaria, e aí o melhor que você pode fazer é pegar o recheio do misto quente, sabe, presunto e queijo, tomate e orégua? É isso que eu quero que você faça. É o que cabe no teu bolso. É o melhor que você pode. Se não, você paralisa, gata. Ovos com tomate, ovos com calabresa, com queijinho, quantos? Te devolva a pergunta, troca o tamanho da fome. Por que as pessoas têm medo da coisa certa? Elas apertam a injeção da coisa certa, depois espanam pra coisa errada. Reflete aí. Você vai concordar comigo? Tem medo de comer ovos? Mas não tem medo de comer bolacha? Tem medo de comer ovos? Mas não tem medo de comer uma massa? As coisas estão invertidas, né? Quantos ovos precisar? Qual que é o tamanho da fome? Três? Quatro? Cinco? E comer o certo não tem hora, sabia? Tô gravando esse vídeo, ó, 10h48 da manhã. Geralmente, eu não tenho fome de manhã, eu já tô adaptada a espaçar mais. Por que que eu consigo espaçar mais? Porque quando eu como, eu como denso, do ponto de vista nutricional. Quando eu comia pãozinho integral, marinha de cereal, arrozinho integral, eu não conseguia espaçar, não. Eu tinha que comer frequente. Eu escuto muito das mulheres, né, que eu ajudo. Ah, se eu for comer, quando eu tenho fome, eu vou comer o tempo todo. Sim, porque não tá comendo certo. Comendo certo, você consegue se saciar. Mas, voltei, eu comi menos. E hoje eu acordei com fome, eu escutei no meu corpo. Sabe o que eu fiz? Eu escantei um franguinho, que eu tinha feito refogadinho, assim, na manteiga, com alho, papo, com orégano. Eu abusava o tempero, salguei, refoguei na manteiguinha, delícia. Escrantei hoje, fritei dois olhinhos com a gema mole. Não sei se você gosta, mas eu adoro a gema mole. Fui molhando, assim, o franguinho. Comida de verdade não tem hora. Não se assusta, você pode estar começando agora, mas eu quero que você saia da zona de conforto, porque se você continuar muito no conforto, seus resultados não vão mudar. Porque, aquele resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, é insanidade negada. Então, assim, não precisa começar no frango de manhã, mas eu quero que você pense, ovo mexido, melete frito, mais ovo, sim. Tipo, ai, não enjoua do pão, né? Gente, geralmente, eu vou colher em cordatório alimentar, o pessoal fala, eu tomo leite com tolho de pão com margarina, e não enjoa. Margarina é péssima, é manteiga, tá? E aí, vamos substituir o queijo tostado, né? Que for uma baladinha de presunto de queijo, ovos, de todos os jeitos, tá? Então, assim, ovos, como se precisar, codorna, galinha, da pata, ovos, o bicho é excelente por inteiro. Na verdade, o ovo formaria uma vida, né? Você acha que ali não tem tudo que você precisa? Todas as proteínas, micronutrientes, gordura natural, para pra pensar. Depois do leite materno, é o alimento mais completo. Primeiro, o leite materno, ele tem gordura saturada, né? Você acha que gordura saturada é mais normal pra gente? A natureza coloca pro bebê consumir como primeiro alimento a gordura saturada. É quebra de paradigma. Segunda dica, todas as carnes, todas as carnes, não tem que ser picanha, não tem que ser filé mignon, putz, se não for o salmão selvagem, não vale a pena. Tudo bem, o selvagem até um pouco melhor mesmo do que o de cativeiro, mas o pior salmão é melhor do que macarrão. Repete comigo, o pior salmão é melhor do que o melhor macarrão. É isso mesmo, porque ainda vai ser fonte, principalmente de proteína, gordura natural, vai ter vitamina mineral. E o macarrão? É bolota de açúcar com glúten, que é uma proteína super difícil, tá? Então, olha só, órgãos, órgãos são baratos, fígado, coraçãozinho, de boi, de galinha, moela, rim, cérebro, consumir órgãos, corre o risco de ficar super vitaminada, fígado é barato, acebolado, fritinho, picadinho, coraçãozinho, eu amo coraçãozinho, fritinho, ó assado, tá? Uma moela, de repente, refogadinha com algum legume, coisa barata, órgãos são baratos, carne moída, não tem que ser a carne moída chique, carne segunda, terceira, qualquer carne moída, carne moída de frango, carne moída bovina, carne moída de porco, Gabriela, sem, a carne moída que forno, e carne moída é coringa na geladeira, porque você refoga com tomate, com cebola, eu peço pra moer a carne moída uma vez só, geralmente eu pego ponta de peito, mas pode ser qualquer uma, faço minhas bolotas de carne, você pode pôr no forno, ou se você tiver air fryer, mas talvez não tenha, ou essa bolota bem pensadinha, não tem que pôr nada, nada de farinha, nada de ovo, nada, é carne e sal pra assadinha, faz teu hambúrguer, pica um tomate, faz um lanche no prato, bota uma patinha de bacon, dá pra fazer cafta com carne moída, um mondega com molho de tomate, com carne moída, carne moída de qualquer jeito, barata, não tem que ser a carne vermelha, pode ser carne de porco, carne de peixe, carne que você quiser, tá? Outra dica, cortes duros, cortes duros são excelentes na panela de pressão, então você pega um corte mais barato, mas bota na pressão, cara, desmancha, você gosta de costela? Eu piro em costela, sabe, na pressão, é isso que eu tô falando, não tô falando pra você comer tapioca, não, tô falando pra você comer clara de ovo, não, tô falando pra você comer arroz integral, nem semente, gente, não é atraído naturalmente pra isso, agora costela, olha a boca, a boca enche, sabe, delícia, você pode emagrecer, coisa barata, prática, nutritiva, e ainda com muito sabor, muito sabor, faz uma cama de cebola, bota ali, sabe, a costelinha, a gordura natural, já lubrifique, traz um sabor incrível, joga um sal, um temperinho, tampou na panela de pressão, já era, uma carne dura ali, na pressão, fica chuchu, fica show de bola, chuchu é sem graça, mas se a gente refogar na manteiga, colocar tempero, pode salgar, o problema não é o sal, o problema é farinha, o problema é açúcar, o problema é pão, é massa, bebida açucarada, é a carbolândia, né, vamos olhar pro elefante na sala, frango, e assim, o peito de frango, picadinho, eu falei que eu fiz ontem, né, eu tinha ele porque eu queria fazer com creme de leite, mas acabou que eu não tinha creme de leite, então eu fiz na manteiga, mas é a parte mais sem graça, cara, você gosta de coxinha de frango, sobrecoxa, com a pele tostada, uma coxa, o frango inteiro, o frango inteiro, um frango assado, de repente dá pra família, ou dá pra umas 3, 4 refeições, sobrecoxa, coxa de frango, é barato, já bota na maçaneira, pica uma cebola, um tomate, uma berinjela, uma abobrinha, um legume que você quiser, cozinha tudo junto ali, que a gordura vai soltando, cozinhando os legumes, fica show de bola, fica delicioso, porco, porco é barato, pernilzinho picadinho, bisteca, costelinha de porco, ô bicho gostoso, às vezes você vai pegar um torresminho também, pegar uma pele suína, você vai ter de repente, em lugar de comer bolacha, torrada, você come um torresminho, sim, é isso que eu tô falando, um torresminho, e aí depois vai ser legal também, porque você já vai ter a gordura certa, que eu vou chegar nesse ponto também, pra te explicar, costelinha de porco, gente, que delícia, uma boa letoa, nossa, carnes normais, normais, o que cai muito no bolso, de verdade, o que tá certo pra você, vai na mais barata, tá bom? Porque já vai ser muito nutritivo, peixes, peixe, não tem que ser o peixe mais caro, de repente você mora no litoral, tem um peixe mais acessível aí, sardinha, sardinha com tomate, de repente dá pra fazer, uma salada de sardinha, com cenoura ralada, um atunzinho, todos os peixes, talvez você encontre, não sei, às vezes mora no litoral, essas coisas é mais barato, mas assim, é pra te explicar, que cara, todos os bichos, são excelentes por inteiro, por inteiro, tá? E aí eu quero ver a anemia, hum, anemia não chega nem perto, esses alimentos são tão complexos, são tão complexos, que praticamente, quem tem a base forte, assim como eu venho seguindo, né, tem uma base densa, no ponto de turista, nutricional, quase a gente não tem que suplementar nada não, suplementar muito mais comercial, do que realmente necessário, viu? E aí, a saúde fica em potência, então a base da sua alimentação, os ovos, as carnes, coisas baratas, legume, legume de todo tipo, não precisa ser orgânico, se você puder, comprar o orgânico, ótimo, mas o melhor não é inimigo do bom, pega essa frase do Dr. Souto, não tem orgânico, porque é mais caro, o cara não fica com o biscoito, não fica com o pão, pega o tomate, pega a bobrinha, pega a couve, pega o que você quiser de legume, a feira toda, entendeu? E aí, de repente, você vai naqueles que não precisam de hidrotóxico, por exemplo, o abacate, o coco, um cogumelo, o abacaxi, mas de qualquer forma, qualquer legume, qualquer vegetal, e comer a fruta, prefira machinhar a fruta, do que ficar tomando boladas, e boladas super na fruta, é melhor que biscoito, torradinha, barrinha de cereal, macarrão, bebida açucarada, é isso que eu quero que você cuide, pega aquele dia da feirinha, sabe? Tipo, chuchu é barato, já que ele é sem sabor, refoga, refoga com baconzinho, refoga com carne moída, gente, eu amo a comida da minha mãe, minha mãe faz carne de panela, faz frango a molho, ela bota cenoura, ela bota chuchu, ela bota abobrinha, ela faz uma carninha de porco desfiada, e ela bota batata doce, ai, fica delicioso, e é um prato super barato, inútil, Cara, comendo uma porção maior de carne, de ovos, três, quatro, cinco ovos, tua fome demora pra voltar, agora você fica comendo aí, macarrãozinho, você fica comendo arroz e feijão, com base da sua alimentação, você vai morrer de fome mesmo, inverte isso aí, com a gordura cozinhar, com a gordura natural, e lembra que eu falei da pele suína, já pega a pele suína, derrete em pouco baixo, tira seu torrezo, não vai sobrar banha, cozinha com banha de porco, mas pode ser a banha rovina, pode ser banha de porco, banha de frango, banha de ave, pode ser a gordura natural do bicho que for, tá? A natureza não queima em partes, quem é ruim somos nós, não precisa ser o óleo de coco, que custa 30, 40 pontos, pode ser a banha mesmo, fez um baconzinho, sobrou a gordurinha, aguarda, tá? Ou de repente uma manteiguinha, tem que seguir, não, não precisa fazer nada disso, porque você não vai ficar usando a base da sua alimentação de manteiga, uma, duas colherinhas ali pra dar uma refogada, a base é carnes, ovos, legumes, entendeu? Vai sobrar mais grana pra você investir nas outras coisas, certo? E no dia a dia, cara, minha alimentação é tão prática, tão deliciosa, e eu amo tanto, é uma carne de porco com cenoura, ou se não eu faço, igual eu falei, o franguinho refogado, ontem ralei cenoura, minha primeira refeição foram três ovos fritos com tomate, adoro carne moída, faço as minhas bolotas, eu tenho air fryer, porque eu fiz questão de investir, mas por muito tempo eu fiz no forno, bisteca, pernuzinho, sobrecoxa assada, cara, fruta, tem uma goiaba picada, não tem que ter medo da fruta, não tem que ter medo da batata, sabe? Pentei uma costela, nossa, como eu amo costela, eu peço costela bovina de ripa, né, que é de ossinho, ou corto de duas em duas, ou uma em uma, ou menina, que é o bife da costela, nossa, delícia, pode ser bovina, pode ser suína, panceta, panceta, que delícia, e aí, dá pra entrar uma castanhinha, um amendoim, um queijinho, mas assim, precisa, não precisa, mas se você gosta de uma mussarela, pra de repente ralar em cima do legume gostoso, você gosta de um amendoizinho, pra comer às vezes um lanchinho, ou uma castanhinha pra colocar na salada, colocar numa salada de folha, deixa as coisas gostosas, tempera, refoga numa gordura, olhar pra um alface, de qualquer jeito é uma coisa, mas o alface com limãozinho, né, um tomatinho, às vezes você gosta agridoce, coloca ali uns pedacinhos de goiaba, de manga, delícia demais, coma gostoso, refoga a tua manteiguinha, a sua couve na manteiguinha, sabe, faz as coisas temperadinhas, por amor, por amor a você, você vai ver, o emagrecimento vai ser natural, escuta o que eu tô falando, primeiro você se ama, se respeita, escolhe combustível de qualidade, naturalmente mágicas vão acontecendo, aplica o que você aprendeu comigo nesse vídeo, deixa o seu comentário, eu quero saber se eu tô sendo útil pra vocês, se eu tô gerando valor pra vocês, se a minha fala tá realmente fazendo sentido pra você, você comentar, você compartilhar, você curtir, você me mostra aqui, o meu conteúdo é relevante, então assim, me anima a continuar nessa jornada, é muito importante eu ter o seu feedback, compartilha com mais mulheres, que possam se beneficiar, que tão gastando com goji berry, linhaça, xia, comprando tanta coisa sem graça, pagando 8 conto em torradinha integral, que nem é prazerosa, sabe, comprando pão integral de 12, 13 reais, não faz isso, não faz isso, vamos gastar ficha, pro momento especial, entendeu, porque já que é bolota de açúcar dentro do corpo, você vai gastar ficha com pão integral, não né gata, vamos no alcool, vamos guardar pra um pão de queijo, né, pra uma coisa especial, pra gente fazer um brinde, a nossa sobremesa preferida, e isso é libertador, por isso que eu ajudo mulheres a emagrecerem, quantos quilos quiser, de forma definitiva, comendo o que gosta, porque eu entrego o melhor da nutrição simples, barata, gostosa e nutritiva, e vou te ajudar a estar no controle das suas emoções, no controle do seu comportamento alimentar, conta comigo, então volta pra te ajudar, espero de verdade, que esse conteúdo foi útil pra você, dia a dia, vou postando lá nos stories, fica por perto, e a nossa comunidade de mulheres que se ajudam, só pra não com isso. Muito obrigada!